Já faz um tempo que eu te vi lá Já faz um tempo que eu te encontrei Já faz um tempo que estava perdida E é bem como eu imaginei Será que um dia eu vou te reencontrar Ou até mesmo te expulsar da minha cabeça Oh baby Eu tentei ser, simplicidade Tava no ponto, diversidade, diversidade Nossa cidade, é fragmento nosso raio de maldade Seus olhos levam louco o coração Em BPM logo o raio em função Juro que nem sei se eu tenho reação E depois dessa duração eu me despedir O que faria, meu bem Onde estaria sem mim? O que diria ao além Se pudesse pedir mais um minuto comigo O que faria, meu bem Onde estaria sem mim? O que diria ao além Se pudesse pedir mais um minuto comigo E eu não perguntei seu nome É uma pena que eu penso demais E eu penso demais Me passo pra trás E talvez o nós não aconteça mais Baby, eu sempre quis dizer pra ti que Eu não suportava essa rotina E eu me senti livre na tua vida E tu é o que falta na minha vida Eu mostro o ar, os seus olhos que visam meu ser Paralizado, distante do que eu quero dizer Tudo parece bem melhor quando eu tô com você Mas infelizmente tu só é real na minha cabeça O que faria, meu bem O que faria, meu bem Onde estaria sem mim? O que diria ao além Se pudesse pedir mais um minuto comigo O que faria, meu bem Onde estaria sem mim? O que diria ao além Se pudesse pedir mais um minuto comigo